Gente, eu venho aqui pedir a vocês, que tem mais condições do que Paloma, que olhe o desespero dessa mãe, que hoje se encontra sem nada, que o filho dela de 3 anos acabou de botar fogo na casa dela, destruiu tudo, olha, ela tava lavando roupa no muro, quando escutou o grito do menino, o menino dizendo que tava pegando fogo, que ela entrou dentro de casa, tava nessa situação, olha a cama, o jeito que se encontra aqui, olha, olha as paredes, como está, ela perdeu tudo, só restou os documentos, e uma foto que tinha na parede do menino, ali, ela tá toda queimada aqui, em desespero, porque tá sem nada hoje, e tem dois filhos, cria sozinha, olha as coisas das crianças, as roupas, os calçados, a bolsa dela ali fora, olha, tudo que tinha, foi embora no fogo, o menino brincando, com isqueira, ela não viu, botou fogo na casa, queimou a cama, queimou o colchão, queimou tudo, e ela tá toda queimada as pernas, e o rosto dela queimou também, o rosto dela, peraí, sai de mente, deixa eu passar aqui, aí se vocês quiserem que querem ajudar, é aqui no Alto Tato Biba, na rua José Gaspar, pode procurar Paloma, pode procurar Paloma, que todo mundo mostra a casa dela, olha a situação das paredes da casa dela, e ela tá aqui em desespero, porque hoje se encontra sem nada, aqui, olha, se vocês puderem compartilhar e ajudar, que ajudem essa pobre mãe de família que se encontra aqui com dois filhos nessa situação, e aí